O chifro do lado não vem com a sua parada, não é? O chifro também vai separar? Ah, o outro se apanha ele ainda fazendo para estar. Biseu, biseu, preciso botar maisinha no leite para ele, hein? Sem botar, é aquele outro que se fala, o tal de... Vinagre? Não, rapaz, é o tal de... De sudoval? Não é um negócio grosso que a gente põe ali. Que é medo? Não, outro. O Ic? Não. Um que... Eles compraram essa para o rapaz, não. É o de Mucilão. Ah, Mucilão. Sustaja, bota sustaja lá. O senhor, Mucilão? Sustaja. O senhor? Depende a hora, né? Depende a hora? Alguém. E o que eu vou fazer? Vamos lá com o Ic? Gocilão. Alga a faca quieta, rapaz. Ó, já me mostrando. Ó. Tá indo atrás e lá. Não, agora ainda anda a te cima não, que vai para este balão e o rei da tarde. O outro ficou, não. Não faz nada. Tem que passar perto da outra você para. Quem tu olhando de lado? Ó, é filho dela mesmo Não fosse filho dela, não respondia, não Não, poxa, agora ela vai pra cima, não é filho dela, não Não, seu remédano aqui é filho dela mesmo Nozinho Encosta nele aí, coca O grandão pra proteger você Senão você não tem um serbo, não Bichão vai atrás dele, ó É, encosta o pé dele aí Ó Separa, você, separa, velho Isso Separa, tá morto? Isso, separa aí Separa, tem mágoa duro do que coragem? Separa, você, velho Não, separa, eu tô brincando de roda Separa Tem mágoa pinta e formigueira, velho Separa, tá rodando, não filha o tonto lá, velho Olha lá Tô brincando com serandinha, velho Serandinha? Olha lá Olha lá Olha o briserro dela, onde ela tá Onde tá Você foi lá, você viu? Bonitinho, você viu? Já vai que morreu, vai com a minha lula Tchau, manhã, tia Já vem pra cá Minha lula, ainda tem minha lula ainda? Tem o pacuco, quando eu nem dei, mas tá Tem lula, mingote, né? Tem na América Tchau, tchau, tchau